Com vocês citações pra vida. Deixe seu like. E, inscreva-se no meu canal. Valeu. Frases motivacionais falada por Sylvester Stallone. Ninguém nunca vai bater tão forte como a vida. Mas a vida não é sobre quão forte você bate. Mas sobre quanta pancada você consegue aguentar. E ainda assim seguir em frente. É assim que se vence. O seu maior adversário é você mesmo. Acredito nisso no ringue. E acredito nisso na vida. Prefiro me arriscar fazendo algo que gosto perdidamente do que me sentir perdido por não fazer o que amo. A vida não é sobre quão duro você é capaz de bater. Mas sobre quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente. Não se lembrarão de você. Se lembrarão da sua reputação. O medo é como fogo. Ele queima você por dentro. Se você controlá-lo, vai queimar você. Mas se ele o controlar, vai queimar você e tudo ao seu redor. O mundo não é um mar de rosas. É um lugar sujo. Um lugar cruel. Que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre. Se deixar. Faça de seus defeitos sua força. Tenha um objetivo e forco. Tente, tente e tente novamente. Às vezes você precisa chegar ao fundo do poço. As melhores ideias podem vir em qualquer momento. Tudo tem o seu momento certo. Dê um passo atrás para dar dois à frente. A maior vingança é o sucesso. Reconheça seus verdadeiros amigos. Velhas amizades nunca acabam. Ninguém sabe se dedica mais para um projeto seu do que você mesmo. Perdas são inevitáveis. Aprenda a conviver com elas. Precisamos sempre de novos desafios. Deixe espaço para a descoberta. Tudo pode dar errado. Vamos deixar o like para fortalecer o canal. E espero que estejam gostando do conteúdo. Valeu! Não ter dinheiro é ruim. Muito ruim. A vida não será fácil. Oportunidades passarão por você ser um ninguém. Pessoas vão querer seu produto e não você. É um mundo cruel. Se você ainda não é famoso, ou rico, ou bem conectado você vai achar ainda mais difícil. Portas se fecharão. Pessoas roubarão sua glória e esmagarão sua esperança. Você vai se esforçar, se esforçar e nada acontecerá. Então desolado, quebrado, pobre, você aceitará trabalhos que não o completam por sobrevivência. Quem sabe pode até acabar dormindo na rua. Mas nunca deixem que destruam seu sonho. Seja o que for que aconteça, continue sonhando. Mesmo quando esmagarem sua esperança, continue sonhando. Mesmo quando te deixarem sozinho continue sonhando. Ninguém sabe do que você é capaz a não ser você mesmo ponto enquanto você estiver vivo. A sua história ainda não acabou. Seria ótimo poder passar para alguém todos os conhecimentos, sucessos, falhas que alguém já teve. Ajudar alguém, evitar todo o incêndio, a dor e a ansiedade seria maravilhoso. Eu tenho estado envolvido em algo caótico e insano. E tudo que eu posso dizer agora é que eu sou, e pretendo permanecer, um homem solteiro. Uma vez na nossa vida, por um momento mortal, devemos tentar alcançar a imortalidade, se não o fizermos, não teremos vivido. Lembre que a mente é o seu melhor músculo. Braços fortes podem mover rochedos, mas palavras fortes podem mover montanhas. Agora deixa as pessoas colocar o dedo na sua cara e dizer que você não é bom, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de bater duro, mas sim de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Agora se você sabe seu valor então vai atrás do que você merece mas tem que ter disposição para apanhar. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Isso é o que somos, viver por nada ou morrer por alguma coisa. Se você não tem uma montanha, construa uma e faça a varredura. E depois de escalá-lo, construa outro. Acho que todo sucesso na vida é realizado ao entrar em uma área com um otimismo cego e furioso. Não seja ingênuo, use a vida antes que ela use você. Entenda que não há almoços grátis e que, para cada ação que você executa, há uma reação. Todo campeão já foi um candidato que se recusou a desistir. Quando você tem medo, quando espera, quando a vida está machucando você, você verá o que realmente está fazendo. O sucesso geralmente é o culminar do controle de falhas. Sempre que falhei, as pessoas me tiraram do combate, mas eu sempre voltei. Se você se expressa demais, é considerado fraco. Agora, se você sabe quanto vale, vá lá e obtenha o que vale. Você é o que você deixa para trás. Normalmente, quando você tem medo de algo, faça. Se você não tem medo de fazê-lo, não faça. Não sou geneticamente superior. Eu construo o meu corpo. Eu parei de pensar na maneira como as outras pessoas faziam isso há muito tempo. Você tem que pensar como você. Vamos deixar o like para fortalecer o canal e espero que estejam gostando do conteúdo. Valeu! Acho que existe um poder interno que gera vencedores ou perdedores. E os vencedores são os que realmente ouvem a verdade de seus corações. Não sou a pessoa mais rica, inteligente ou talentosa do mundo, mas venci porque continuo avançando e avançando. Fazer mais uma rodada, quando você acha que não pode, é quando você faz toda a diferença em sua vida. Vida não é sobre o quão duro você pode atingir, é sobre o quanto você pode receber e ainda seguir em frente. Sei que sou incrivelmente imprevisível e é a única coisa de que tenho certeza. Vida é mais do que óculos de sol e filmes de luta. A realidade, esse é o evento principal. O homem que pode se dar melhor com as mulheres é o homem que pode ficar sem elas. Se você acha que as pessoas são inerentemente boas, livre-se da polícia 24 horas, verá o que acontece. No cinema, eu mato homens com um machado. Na vida real, eu não consigo controlar uma garota de 9 anos. O amor é lealdade absoluta. As pessoas desaparecem, as aparências desaparecem, mas a lealdade nunca desaparece. Para cada pessoa, há uma oportunidade de ser muito melhor do que eu pensava que poderia ser. Nem todo mundo pode ser a estrela do time, mas podemos ser uma estrela em nossas vidas. Muitos homens têm músculos. Existem muitos homens fortes neste mundo. Eu acho que é importante mostrar que, mesmo depois de toda essa fossa, existe um lado frágil que pode ser afetado. Vestuário é o primeiro passo para criar um personagem. O corpo precisa de descanso. Você precisa de muito menos exercício do que pensa. Só porque a sociedade diz que eu sou velho, não significa que é. Eu só luto nos meus filmes, nunca na vida real. Quando você vê uma pessoa dia após dia, o frescor se perde, o relacionamento se transforma, a paixão esfria e você começa a procurar outra pessoa. Eu respeito muito as mulheres para casar com elas. Levo a rejeição como alguém explodindo uma bolha no meu ouvido para me acordar e me fazer levantar, ao invés de uma fuga. Amor verdadeiro é quando você se livra do egoísmo e você está mais preocupado com sua companheira ou com as crianças do que com você mesmo. Agora você é um doador e não um receptor. Eu tenho que adiantar que trabalhar com Arnold é um presente, porque ele consegue fazer comédia usando humor em situações muito dramáticas. É importante voltar e tentar recomeçar a vida. Do contrário, você entra numa espiral. Se o meu maldito corpo aguentar, vai ser muito bom. Caso contrário, não vai ser Rambo lutando, vai ser Rambo lutando contra a artrite. Você pode explodir o país inteiro e eles vão dizer, obrigado, e aqui está um macaco para você levar de volta para casa. Eu respeito muito as mulheres para casar com elas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no meu canal e divulguem. E que Deus abençoe todos vocês e amém. Citações para a vida Citações para a vida